Fala galera, inscreva-se no canal, deixe o seu like nesse vídeo, ative as notificações para você sempre ser comunicado quando aparecer um vídeo novo por aqui, porque a gente vai falar do que chamou a atenção negativamente, está na transmissão, do Sport TV nesse jogo entre Flamengo e Corinthians 0x0 na primeira partida da final da Copa do Brasil, o Sandro Merahit, no lance do suposto pênalti, que teria sido cometido pelo Léo Pereira, disse com toda a convicção do mundo que o pênalti deveria ter sido marcado, olha, o que a regra diz? A regra fala em movimento natural ou antinatural, não houve movimento antinatural, porque há um corta-luz ali, gente, do Yuri Alberto, e aí o Léo Pereira faz um movimento justamente para atirar o braço e a bola abaixo da mão dele. Inclusive o Braulio da Silva Machado, árbitro do jogo, se você vira a imagem, está claramente diante do lance, assim, a poucos metros ali do lance, então ele vê, está no campo de visão dele, ou seja, gente, não tem nada que marcar pênalti nesse lance, né? É um desserviço que faz a central do apito, é um desserviço que faz a central do apito. Eu também não sei o que foi comentado, vocês podem esclarecer aqui na transmissão da TV Globo, né? Porque eu assisti ao jogo no Sport TV, estava ali no lugar onde eu estava, nos estúdios ali da Jovem Pan, a TV estava no Sport TV, então eu fui, ouvi os comentários, infelizmente, do Sandro Mirahit, né? Achei, assim, uma coisa ridícula, né? Defender um pênalti naquela ocasião. Este vídeo tem o referenciamento do OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo que você deve baixar de graça no primeiro link que está na descrição deste vídeo. Só no OneFootball você tem os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro, eu sempre falo isso para você, gente, porque é impossível assistir a todos os jogos. Então você tem ali os melhores momentos dos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol de graça para você, entre outras várias características sensacionais do OneFootball, na palma da sua mão, em alta definição. Acabou o jogo, o juiz deu lá o apito final, está no OneFootball, tá? Melhores momentos de graça dos jogos do Campeonato Brasileiro no OneFootball, mas você precisa baixar aqui neste link, que é o primeiro link na descrição deste vídeo. Vamos dar uma moral também para o professor de guitarra e violão, Atila Reis, o link para o site dele está aqui também na descrição deste vídeo. O Atila Reis vai dar para você uma aula gratuita de violão ou guitarra em qualquer lugar do mundo que você esteja, pelo seu celular. A primeira aula é de graça, aí você vai gostar, eu tenho certeza disso. E o mais legal, o Atila é um cara formado em música, é um músico profissional. Você vai ter uma aula gratuita, vai perder essa oportunidade, gente, você que quer aprender a tocar um som, então entre aqui no site do professor de guitarra e violão, Atila Reis. Falando mais sobre essa questão da arbitragem, eu nem consigo classificar como boa a arbitragem do Braulio da Silva Machado, pelo cartão amarelo. Veja, não pelo cartão amarelo dado para o João Gomes, que eu acho até que foi um lance que poderia ter ali uma interpretação de cartão amarelo, sim. Mas pela forma como o cartão foi aplicado, ou seja, no grito. O banco do Corinthians inteiro foi em cima do Braulio da Silva Machado, que fraquejou e acabou dando o cartão para o João Gomes. Ora, o lance da entrada dele no Fagner no segundo tempo foi, sim, um lance para a cartão amarelo. Então por que ele não expulsou? O juiz não tem que contemporizar. E sobre o lance do pênalti ainda, o que me incomoda é a falta de critério dos árbitros no futebol brasileiro, tá? Falta de critério total e absoluta dos árbitros no futebol brasileiro, porque no fim de semana pode acontecer de o árbitro chamar, marcar um pênalti num lance parecido e semelhante a esse. E vai ficar o que seria uma aberração. E vai ficar aquela história de que, ah, tá vendo no jogo contra o Flamengo, né? A história de Barmengo, aquela babaquice toda que a gente tá acostumado a ouvir. Sobre o jogo propriamente dito, me parece que o Flamengo jogou melhor do que o Corinthians, nesse empate por 0x0. O Flamengo teve mais oportunidades de gol, foram 19 finalizações contra 13 do Corinthians, sendo que dessas 19, 6 foram na direção do gol. Ou seja, o goleiro Cássio fez 6 defesas, uma delas espetacular, né? Naquele chute do Gabigol ali, que ele ganha do Gil. Aliás, foi uma das poucas vezes que o Gabigol ganhou do Gil no jogo. O Gil fez uma bela partida, né? E o Gabigol, ele ganha do Gil naquele lance, chuta pro Cássio fazer uma grande defesa. E teve também uma oportunidade, a oportunidade, né? Do Davi Luiz, em que ele chuta, solta um canudo, a bola desvia, bate no travessão do goleiro Cássio. Então, assim, eu falei de duas oportunidades, talvez as mais claras, né? Num jogo que não foi dos melhores, eu esperava um jogo melhor, mas trata-se de uma final. E essas duas oportunidades justamente foram do time do Flamengo, né? E o torcedor do Flamengo fica ali com uma decepção. É claro que não foi um jogo espetacular, mas achar que ia ganhar do Corinthians, a pressão toda estava no lado do Corinthians. E o Corinthians se propôs a se defender. E eu tenho algumas discordâncias aos companheiros. Eu acho que o Corinthians não se defendeu bem, não. Porque o Corinthians gerou 19 finalizações ao time do Flamengo. Agora, um time que se propõe basicamente a se defender, cedeu muitas oportunidades à equipe adversária. Até a discussão que a gente pode ter. Peraí, se propôs a se defender foi tipo naquele jogo entre a trática paranaense e Flamengo, no Maracanã, pela Copa do Brasil, pelas quartas de final da Copa do Brasil, né? Em que o Atlético cede 24 finalizações ao time do Flamengo. Ah, mas ficou só se defendendo. Peraí, ficou só se defendendo e cede esse tanto de finalizações ao adversário? Me parece, então, que a defesa não funcionou na sua plenitude, né? E as oportunidades que o Corinthians teve, basicamente, são consequências de erros individuais do Flamengo, de jogadores do Flamengo. Eu vou citar aqui o lance mais claro, né? Que foi quando o Léo Pereira, de forma bizonha, perde o tempo da bola, um bicão lá pra cima e tal. E aí o Yuri Alberto ganha, né? Ganha do Davi Luiz, que passou no outro avalço, embora eu tenha achado a atuação do Davi Luiz boa. E aí o Thiago Maes, sim, pra mim, o melhor em campo, faz uma intervenção, faz ali uma interceptação e a bola não chega com todo o perigo que poderia ter a meta do goleiro Santos, que acaba fazendo, assim, uma defesa, né? Segura a defesa, o Santos não fez nenhuma defesa complicada, não. Então, eu acho que foi uma partida em que o Flamengo esteve melhor do que o Corinthians, mais uma vez, mesmo jogando de fora de casa, né? São 12 partidas, aliás, as últimas 12, contra a equipe Alvinegra, de parte de São Jorge. O Flamengo ganhou 9, empatou 12 e perdeu apenas uma. Adivinha qual foi o jogo? Justamente na Neokímica Arena, uma falha do Rodinei, que acaba marcando o gol contra. Então, eu acho que o saldo é positivo. Se o Flamengo era, como eu imagino, ligeiramente favorito no confronto, agora esse favoritismo aumenta um pouquinho mais, porque, afinal de contas, o Flamengo não perdeu jogando no campo do adversário. O final está aberto, mas, claro, que o Flamengo aumenta seu favoritismo. Saudações, até a próxima, valeu e tchau, tchau. Tchau.